Ora meus amigos, então já de seguida vamos dedicar uma música a todas as mães e a todas as avós, aqui presentes. Vai lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas a gente é que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Ora sim, querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas a gente é que a gente é que o meu pobre coração Ainda lembre quando me levavas Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Ai, este desejo, minha mãe, ai que desejo Por que cá vira-se a sorte de feijão Acompanhado por um pratinho de peixe Ó minha mãe, nos caminhos de peixão E a minha, quando meu pai chegava Sempre contigo, sorrinho e brincalhão Ó minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que se escraam no coração Filha da mãe, se compassem, não vou-se amar Mas aqui, aqui, sempre foi assim E dava tudo pra poder voltar atrás Para você, minha Maria Almeida Filha da mãe, o tempo passa e não vou pra nós Mas eu chorarei de tudo, eu falo com o coração Ainda não lembro quando eu levava Filha da mãe, pela sua mão Filha da mãe, eu falo com o coração 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 Só daqui que a minha senhora conheci Eu dava tudo pra poder voltar atrás Parei que fez a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e eu vou chamar Mas deixou o marido do meu pobre curso Nem lembro quando me levadas Querida mãe, o tempo passa e eu vou chamar Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava tudo pra poder voltar atrás Parei que fez a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e eu vou chamar Mas deixou o marido do meu pobre curso Nem lembro quando me levadas Querida mãe, o tempo passa e eu vou chamar Obrigada 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 Obrigada